O projeto teve início em setembro deste ano. Desde então, várias aulas e workshops já foram realizados. Por conta de restrição, pandemia, apesar do espaço ser super amplo, o número que a gente pode atender é reduzido. São oito alunos. Então a gente divulga nas nossas mídias sociais as oficinas que a gente vai promover com antecedência. Marca de ir, horário para o pessoal entrar e fazer a inscrição. É um formulário que a gente deixa online, então qualquer um pode participar. E a gente tem como critério os primeiros oito inscritos que tiverem e a gente convida para participar. O objetivo é proporcionar uma fonte de renda ou de lazer para as pessoas que participam do projeto. É uma vontade mesmo imensa de compartilhar os momentos maravilhosos que a gente tem quando está fazendo arte. E quando a Prefeitura Municipal de Postos de Caldas abriu a licitação, eu falei, olha que oportunidade de ampliar esse trabalho. Mostrar o nosso trabalho e dar oportunidade para as pessoas realmente descobrirem o quanto é maravilhoso trabalhar com as mãos. Entre algumas das atividades que são ensinadas está o crochê. A gente já fez uma sacola com fios. O fio foi feito com sacolinhas de supermercado. Então é uma reciclagem, um reaproveitamento. Então a gente já fez essa sacola num workshop. A gente já fez uma bolsa feita com fio grosso. A gente já fez um cesto estruturado. E assim, cada um é uma técnica diferente que a gente ensinou pessoal nos workshops. E a gente vai terminar com uma combinação da técnica de pintura com, na base, uma base perfurada de MDF e o crochê nas laterais, fazer uma bandeja. O último workshop acontecerá na próxima quinta-feira. E ainda dá tempo para as pessoas se inscreverem. Na página do Ateliê Amor de Arte, tanto no Facebook como no Instagram. E a gente está lançando as inscrições amanhã, nove horas da manhã. A gente já está fazendo, já publiquei a peça, né? E o pessoal, amanhã, a partir desse horário, já está o link. Se inscrevam, participem, que vai ser realmente muito prazeroso. Quem quiser conferir todas as técnicas que são passadas durante as aulas dos workshops, pode ver no canal do YouTube do Ateliê. A gente disponibiliza as técnicas lá no canal Cursos Amor de Arte também, para o pessoal estar aproveitando o máximo, né? A Rosinha trabalha como guarda municipal, mas aproveitou o ateliê para aprender técnicas de artesanato, que ela usa como lazer e uma fonte de renda extra. Independente de eu trabalhar, ter meu emprego fixo, eu gosto muito de estar fazendo artesanato. Desde seis anos que eu faço, tive medo de ter que parar, mas graças a Deus descobri aqui o MDF. Mas, assim, eu faço por gostar, por terapia e também acabo sempre vendendo minhas peças. E me ajuda muito. Com imagens de Márcio Pinto, Pedro Magalhães, para o plantão. Artipel, a maior papilaria do sul de Minas. www.artipel.com.br Márcio Pinto, a maior papilaria do sul de Minas.